Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Mais uma leve vídeo da nossa sériezinha Call of Duty Boosts, bora lá, pra cima, né? Vamos lá. Obrigado por estar assistindo esse vídeo aí. Se puder deixar o like e se inscrever no canal ajuda demais. Vamos lá. Missão de tanque de novo? Perfurante pronta! Arma pronta! Vamos às nove horas! Vamos! Perfurante pronta! Vamos às nove horas! Vamos às quatro horas! Acima! Vamos às cinco horas! Coisa de larga dos inimigos que se fosse a destruída para o ataque ter feito. Entendido, comando. Vamos às cinco horas! Precisa bater no portão! Vamos às cinco horas! Vamos às nove horas! Fogo, carregando, tropas identificadas, perpurete carregada, fogo, arma pronta, vamos às 11 horas, perpurete carregada, a caminho, tropas à nossa esquerda, a caminho, vamos às 11 horas, estamos na área alta, destrua as torres, destrua as torres agora, a caminho, tanque à esquerda, acesso direto, arma pronta, ele caiu, a caminho, vamos às 8 horas, cadê o... Arma pronta, acima, carregado, tanque à esquerda, tanque identificado, a caminho, perpurete carregada, alvos às 9 horas, míssel travado, perfeita sinistro, voos atingidos, sem mísseis teodal, ainda posso voltar, aceleração máxima, estamos perdendo o fluido hidráulico Badger 1, fogo, miras e térmicas fora do ar, enter 2, saindo por baixo, sucesso Badger 1, nós terminaremos o acisto, cortina de fumaça falhando, fonte de mira falhando, ainda posso atirar, agarão de mira fora do ar, continue atirando, cuidado, destrua as torres, não sei que torre que é, todas as torres da ar foram eliminadas, bagote está limpo, todas as equipes, evacuem a área, míssel a caminho das suas coordenadas, repito, míssel a caminho, Badger 2, relatório, mexa-se soldado, Badger 2 não está operacional, repito, Badger 2 inoperante, avançando para a coleta, avançando para a extração, em chão rebelde, vence uma vez a segundos de impacto, habilitar para o inimigo, diretamente qual era em razão deexisting, bom, sou bem legal, sou bem legal a現在め, eu estou é bensutㅋㅋ Boa, zero meia! E são em solo bem-sucedida, eles estão cegos daqui, inicie o ataque. Segunda etapa separada, traçando vetores para o alvo. Líder Icarus, você deve ter imagens da estação. É grande, o mando tem um anel de satélites da federação e eles estão sendo acionados. Líder, aqui é o Merrick, não vamos durar muito tempo, entre logo e termine com isso. Entendido, entrando. Líder Icarus, aqui é o Merrick, reforços de peso da federação estão perseguindo as tropas em terra. Situação! Merrick, fique alerta, chegamos à estação. Seja rápido, comandante Icarus, estamos sendo atacados com tudo aqui. Icarus, no final a infiltração será com tudo. Vamos assumir o controle da estação, então começaremos a fazer nossa própria chuva de balas. EVA ativado. Contato, bala cobertura! Alvos, afina e adiante. Arrebenta eles! Contato, às 11 horas. Cuidado, atribuação de combustível, está pegando fogo! Fogo supressivo! Bom dia! Acho que o vive é legal! Ativado. Contato, bala cobertura! Alvos, afina e adiante. Arrebenta eles! Cuidado com a tubulação descompostível! Está pegando fogo! Contato às 10 horas! Ataquem os alvos! Contato às 11 horas! Contato às 11 horas! Mais altos vindos da porta central Fogo livre Voltado a uma hora Que apareça no peito Ataque em salvo A abriga a porta é a sua entrada voce caos Na última hora Fala William, bom dia, bom dia meu querido Foi, 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 foi isso mesmo Pô, tô saindo alguém de algum lugar aqui pra me matar Temos mais alvos vindos da porta central Fogo supressivo Voltado às 11 horas Asegure a porta, é a nossa entrada Carrega a arma Carrega a arma Asegure a porta, é a nossa entrada Entrada segura, pra dentro Por aqui Asegure a porta, é a nossa entrada Vamos Alvos, acima e adiante Ícaros, perdemos a brota de porta aviões Foi lá a situação Chegando na sala de controle Vamos pelo caminho direto agora Vamos ter que arrombar a parede externa Contato às 11 horas Fogo supressivo Continuem avançando Contato às 12 horas Carrega os amigos Carrega os amigos não defendem Cara Alvos, acima e adiante Fícaros, perdemos a frota de morta aviões Escolhei a situação Chegando na sala de controle Vamos pelo caminho direto agora Vamos ter que arrombar a parede externa Contato às 11 horas Continuem avançando Ataquem os alvos Contato às 11 horas Arebeta eles Contato às 12 horas Tentei entrar debaixo Alvos, acima e adiante Fícaros, perdemos a frota de morta aviões Foi ali a situação Chegando na sala de controle Vamos pelo caminho direto agora Vamos ter que arrombar a parede externa Contato às 12 horas Fogo supressivo Continuem avançando Contato às 12 horas Tem jeito que ela não ajuda Alvos, acima e adiante Fícaros, perdemos a frota de morta aviões Foi ali a situação Chegando na sala de controle Vamos pelo caminho direto agora Vamos ter que arrombar a parede externa Contato às 12 horas Vamos ter que arrombar a parede externa Eu vou ter que arrombar a parede externa Eu não estou com o caminho direto Eu não estou com o caminho direto Eu não estou com a espécie É uma espécie Lito, avançem Nossas unidades em sono recuaram para o aerial A divisão inteira vai ser na cima deles Tome a posição Entendido Estamos invadindo Arme as suas topas! Thompson, vem aqui! Cargas prontas! Vamos torcer para que funcione aqui! Limpô, vai para os controles! Estamos recuperando você, Thompson! 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 B.R., nós temos o controle da estação. Entendido, Icarus. Enviando a localização dos inimigos. Acertem com tudo! Sim, senhor. Satélites 3, 4 e 8 carregados. Thompson, iniciar lançamento. Soltes projetéis agora! Manças disparadas. Conectando alvantes de mira. Soltes, entrando na área de operações. Arcar. Icarus, concentre o fogo dos patalhões pesados. Minha o ar. Dispare quando puder. Crença. Eles sentiram essa. Evolve o futuro da sua cidade. Líder Icarus, esforços no trem indo para o sudoeste pela sua área. Cessar fogo. Repito, aliados no trem. Cuidado com onde atira. Icarus, você está recebendo colunas de milenados da federação. Cuidado, eles estão bem acima do nosso pessoal. Travando as coordenadas ao... Certo. Thompson, acerte os seus alvos. As forças em solo precisam de mais ajuda. E aí E aí Olichuinho, pesado, eliminado. Unidades sem solo sendo planqueadas. Consegue ver? Visão confirmada. Mirando agora. Bom trabalho Icarus. Unidades locais podem ir para o restante. Prepare-se para atacar os navios restantes da federação. Localizações... Aguarde. Informações a caminho. Líder Icarus, você ainda pode ver o trem surto do ex. Boa! Fiz nativo. Esqueça a ordem anterior. Mire no trem e dispare. Há ghosts naquele trem, senhor. A ordem é dos ghosts. Você tem confirmação. Repito, confirmado. Dispare no trem. Thompson, dispare. Thompson, tiro de efeito. Papai ensinou muitas coisas para mim e o Logan. Especialmente o... Homens bons são definidos pelas escolhas que fazem. Logan e eu fizemos uma escolha. Uma promessa para os ghosts que se foram para nosso pai. Iremos lutar contra a Rorke. E vamos impedi-lo. Não importa como. O que? O que? A segura da carga é nos sonhentos. Diga ao Rorke que viemos pegá-lo. Você mesmo pode conhecer aqui. Você já era, Rorke. Vamos terminar isto. O maré Skitter está no controle das lanças. Tudo que volta é o Rorke. Vamos! Rorke deve estar na frente do trem. Vamos! Opa! Opa! Morri. Eu te descobri com um capulano. 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 Eu te lembro. Eu te descobri mano de uma caixa que estava ligada na pieza. Tô tentando, meu amigo. 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 Vamos lá. 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 Acabou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabou. Vamos lá. 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 Você, você pegou ele, Logan. Você conseguiu. Merrick, responda. Merrick, na escuta? Hash, Hash, é você? Sim, estou com o Logan. Estamos bem. E o Hork? Morto. Ele está morto. Copiado. A federação está batendo em retirada. O resto da carga está a caminho para terminar o serviço. Aguanta firme. Estão indo buscar vocês. Estou orgulhosa de você, Logan. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Veja o que você fez. Você é bom. Karma morre, Karma. Você daria um ótimo ghost. Mas não é isso que vai acontecer. Não haverá nenhum ghost. Iremos destruí-los juntos. Tchau, tchau. Lohan! 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 É isso aí, galerinha. Encerramos essa maravilha de jogo. Né? Call of Duty Ghosts. Obrigadão por quem acompanhou aí. Se puder deixar seu like, ajuda demais. Em breve estaremos de volta aí com outro joguinho aí pra nós resenhar, beleza? Tamo juntão. Tamo juntão. Brigadão. Beijo no coração. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau.